Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, estou aqui trazendo para vocês mais um vídeo de Dying Light e hoje com mais uma missão aqui secundária galera, estou aqui com excelência, fala aí mano Fala pessoal, beleza? O Léo também doidão está aqui, bora lá mano O seguinte galera, eu vim aqui dar uma fuçada aqui perto e tem como falar com a Lena que é a médica da torre Vamos ver se ela tem alguma missão secundária, se não tiver a gente procura, beleza? Vamos falar com ela aqui então Beleza, bora Viramos um caixador de lixo agora É, mas vamos ganhar dinheiro com esse né velho Tá, mas por enquanto não é uma missão, é só um aviso aí né Sim Que aqui não marcou nada para mim não velho Para mim também não E galera, seguinte, a gente terminou aquela missão de pegar giz de cera, para quem não viu A gente começou naquele multiplayer lá onde tem os predadores E acabou mostrando ela agora, porque é a hora que deu para terminar né, e foi bem legal o desfecho dela, as crianças ficaram bem felizes e puderam pintar aqui na torre, beleza? Mas vamos ver se tem mais alguma missão aí, se não tem uma missão aí, parece que encontre o, como é que é, o Kiefer na torre, o nome do cara? Tem, tem, vou dar uma olhada aqui Vamos marcar ela então, que é aqui na favela né É, aqui acho que é nesse, aqui na torre eu acho né Não sei, é, falou na torre não é? Vou dar uma olhada aqui Só esperar sair desse loading que eu olho mano Esse loading aqui tá começando a encher o saco É mano, tô da hora velho Não tem mais aquela voz linda daquele cara falando mano Sim mano E galera, enquanto isso, gostaria de agradecer a vocês pelo feedback que vem tendo aí, dá em like Estão curtindo bastante E o nosso compromisso aqui, meu e do Ativas, era o jogo em 100% beleza? Então tem que fazer tudo mesmo cara Pegar giz de cera, frasquinho de antizina Reciclar lixo, um bagulho bem louco Marcou aí? Tenho aqui ó Procure por Kristoff na torre Será que é nessa torre? Hum, acho que é, vou marcar Marca, vamos ver Marca aí O filho pródigo, procure por Kristoff na torre Eu acho que é aqui ó, porque estamos numa zona amarela Ah, tem que procurar o tal do Kristoff ainda, ele nem tá aqui Eu nem sei quem que é esse cara mano Eu também não Vamos ver, será que é você aqui ou barbudo? Não Esse daqui também não Não, esse aí é o Taigov Isso aqui é o Spike Esse daqui é o Alf Ó, outros jogadores estão aguardando, acho que é esse daqui hein Ah, então o Leo encontrou o cara O Leo? É, esse cara aqui ó Cadê? Tô indo aí Esse daqui? Pelo menos o Leo tava aqui perto Quem encontrou o cara? Cadê o Leo? Ele tá aqui do nosso lado Ué, tô achando que é aquele ali então hein Esse daqui ó Esse daqui ó, com a arma aqui Com a arma? Chega aqui O pior é que não tá aparecendo mais a opção velho Apareceu a opção velho, quando alguém encontrou alguém Ah, o coisa tá aqui ó O Leo Será que ele não selecionou alguma mensagem velho? Acho que não mano É, vamos procurar Por enquanto parece que não achamos não Esse cara aqui é o Denis Esse cara aqui não é ninguém Esse cara aqui quem que é também não é ninguém A gente tá lá em cima então hein É, vamos procurando né Esse cara aqui é o cara que negocia as paradas Bookshot Que nome da hora mano Mas esse cara aqui também não é Vai ter que Pera aí E esse cara quem que é? Também não mostra ninguém Vamos ter que subir né? Vamos lá então Se eu soubesse que ele é descido pô Sim mano, também É, falta alguém Quem sabe daqui é Kristoff cara? Eu acho que eu nunca vi ele mano Será que é novo o cara? É, às vezes pode ter aparecido Tava missão né Olha lá ó Alexei e Kristoff moram perto da antena da torre Produzindo lâminas para a raiz de sua gangue Kristoff não quer mais trabalhar para a raiz Moram perto da torre? Então, mas a marcação tá exatamente aqui na torre ó Surge uma paradinha agora hein Mas vai tá em Enlaranjado ou em branco cara? Tá Tá amarelo ali ó Tá vendo? Mas tá mandando entrar no elevador de novo? Eu acho que sim É Eu acho que é lá embaixo mesmo mano Ué É lá embaixo mesmo Então tá, vamos de... Nossa cara Tá ficando zoado esse negócio do Sobe e Desce hein velho Tá né mano Pô Já não tem energia no prédio né Ficamos usando o elevador toda hora Olha lá ó Ele resolveu fugir e juntar seu grupo de Brecken Alexei sabe o quanto o Raiz é perigoso Mas acha que trabalhar para ele é o jeito mais seguro de sobreviver com o filho Agora ele quer que eu traga o filho de volta Hum, será que temos que pegar o filho dele e levar o filho dele até ele? Pois é, mas será que tem que procurar esse tal da Alexei? Eu tô achando que a gente tem que achar o filho dele Que o filho dele tá aqui velho Será mano? Ele mora perto da antena da torre Tá, qual que é a missão? Falar com o fulano não é? É Procure por Kristoff na torre Então ele deve tá por aqui Não é aqui mesmo porque tá amarelo né É aqui então Vamos todo mundo vasculhar aqui que às vezes tem alguém E deve ser uma criança velho Aqui não tem ninguém Pô, mas tem criança lá na... No outro andar, cheio de criança lá Sim, então lá em cima tá cheio de criança Deixa eu ver aqui embaixo Tênis Entendente Esse cara aqui é pra negociar Bookshot Tá, mas se tá amarelo aqui é porque ele deve tá por aqui mano Sim Mano, vamos fazer o seguinte Vamos falar com quem tiver a opção de falar Será? Eu acho que é Talvez alguém nos dê uma dica, tá ligado? O que tem que falar com... O que tem opção é esse daqui ó Esse Toygar aqui Mas o Toygar é porque ele tem várias missões, cara Vamos tentar falar com ele Já falei já com ele, não dá Ó Quer ver ó O Toygar vai falar Olha lá Aí ó Ah sim Boa mano Boa, valeu Lá pra cima então, vamos Subir de novo Esse elevador aqui tá tenso, mano Daqui a pouco vai cair, mano Vamos lá Então vai dar isso mesmo Vai nada a ver Achei, tipo Procurar o cara lá, né É, a gente não sabia, né Tem algumas missões, galera No Dying Light Que é assim Você nunca sabe o que tem que fazer E de repente você fala com alguém E o cara te repassa a missão Que já era velha, tá ligado? Sim Igual essa da Lena Faz hora que a gente fechou aquele laboratório Verdade Nós demos um tiro bem na boca do cara aquele dia, lembra? Aquele veinho É, ele abriu a boca Eu vou derreter Pum Tomou na orelha aquela boca Aqui ó O Aion O que é o cara tá chapado, mano? Rahim analisou ele e disse que era dos bons Mas não tenho certeza Um precipitado avaliando o outro Haha, foi o que Bracken disse Bom, pode ser apenas o rádio Algumas baterias estão fracas Então não temos muito alcance ultimamente Pra onde ele foi? Em direção ao arranha-céu recém-construído Eu vou lá dar uma olhada Hum Tome o cuidado, tá legal? Hum Vamos Beleza, ele não tava falando sozinho não Ele tava falando no rádio ali, né Tava falando no rádio É Você que é doidão, mano Sim, mano Sou louco, velho Aonde que é agora? Tem uma tirolesa aqui, né, velho Imagina se fosse que legal Puta, cara Esse elevador tá enchendo o saco já, mano Tá, mano Pronto Agora nós vamos embora daqui, galera Vamos lá pro prédio Recém-construído Procurar o Kristoff Chega desse elevador, mano Aí nós vamos chegar lá O cara vai falar Onde tá o filho dele Ele tá na PQP Falei com Aion Ele E parece que Kristoff se juntou aos sentinelas Eles estão numa missão agora Indo para um arranha-céu Conselho recentemente Acho que vão encontrar ele por lá Tomara, né, mano Sim Vamos lá Mais um chefe, né Chega lá e o cara fala assim Ai, perdi a minha perna lá no túnel Pega lá pra mim Tava embaixo de um pesadelo É, mano Tá embaixo de um ninho de pesadelo E ficou de noite, maluco É, acabei de ver isso Quer dormir antes? Será que a gente precisa? Hum, não sei Como assim mesmo, velho? Foda-se Olha, ó Galera, vocês estão vendo, né? Nossa, tá de noite e chovendo Ah, não, agora a gente vai Vambora agora Pera aí, mano Deixa eu pegar minha lanterna aqui então, velho 300 metros Ah, dá pra ir, de boa Meu, sobrevivemos ao invasor lá Aquele bicho que é pior que o pesadelo Certeza, mano Pelo menos o pesadelo não dá uma linguada em você É, não Fica segurando com a língua, né, mano Sim, mano Pra quem não viu, galera Procura aí Que a gente fez um Multiplayer cabuloso esses dias aí, velho Vai, vai Eu vou sempre por cima aqui, velho Que daí não tem perigo, mano É, mas não é de noite ainda, não Não? Não São Quase oito horas Temos uma hora Maravilha Vamos embora, então Alguém na escuta Aqui é o Kristoff É ele? Preciso de ajuda É Na escuta, Kristoff Aqui é o Crane Onde você tá? Para aqui Eu encontrei alguns sobreviventes Eles não estão nada bem Estamos do lado de fora do hostel Tá, ó Já mudou a localização A localização Já mudou, hein Põe aí Tá mais longe ainda agora, eu acho O hostel, velho É, esses Dio Funk Fez um vídeo falando o que era hostel Sério? É um hotel Onde você mora Você É, pernoita com várias pessoas É um albergue da vida, né? É, um albergue bonito Tá vendo? Só que eu nunca vi hostel aqui Achei que esse cara aqui era o Achei que esse cara aqui era você, mano Ah, mano Tô da hora Olha, já falei Eu sou tão feio, mano Cadê você, mano? Ah, tô aqui na frente Fica me confundindo com zumbi Desce a ponte Atravessa ela É, podia atravessar Vai ser mais fácil Nem sei como é que atravessa essa ponte, malu É, por cima, mano Tá, eu tô aqui embaixo dela E aí? Passa por aqui agora Tô aqui, ó Boa Cheguei Fica me confundindo com zumbi, mano Ah, puta, mano Cê tá acabado, hein, mano Tô feio, mano Vou lá Tá, é por aqui já, hein, mano Tá, tá muito tranquilo aqui, hein Sim Eu não gosto dessa tranquilidade, velho Ó, ó o Ayo falando É ele que fala Boa noite, boa sorte Ah, é ele? É, você não viu? Ayo falando Aqui não falou nada Falou Ayo falando Já tá ficando anoitecendo Só que lá Boa noite, boa sorte Nossa, aqui não deu mensagem nenhuma, mano É porque cê vai se... Agora ele tá falando Agora? É Ó, Beatles Hotel Motel, né Sem vagas Estou indo Será que esse ônibus tá aqui? Ó, tem um grandão aqui Tem E tem um cuspidor também, mano Tem que pegar esse cuspidor antes Vou lá, vou lá Fique aí e segure firme Eu vou limpar a área Precisa de ajuda? Negativo Toma conta dos feridos Isso é uma ordem Quem tá atirando? Eu Só roubado, hein, mano Matando o bicho, pô Não, mas na espadada Pô, você tá com espada de dois mil, velho Aí, ó Nossa espada comparada a essa arma, velho É muito mais forte Com certeza Ó, eles estão nesse ônibus aqui? Será? O cara falou que ele tava ligando o motor pra parar, não sei o que Essa sua arma flamejante também, mano Onde que é? Pra cá, mano? O cara tá por aqui, mano Cadê ele? Acho que é lá em cima, hein Será, mano? Vamos ver Ó, tem uma porta ali, ó Vou subir lá em cima, então Tá Quer subir lá embaixo? Não dá? Não dá, mano Não, tá pra lá a marcação Tá pra baixo Tem duas marcações, cara É verdade Tem uma As duas estão apontando pra baixo Deixa eu ver essa outra aqui Se for um ônibus, é essa mesma Cadê? Hum, não Pior que não Ah, temos que fechar o portão aqui Vou fechar Boa Fechei Nossa, a gente na porta do zumbi Na porta do zumbi? Na cara do zumbi Ah, bom Pronto Fechei Deve agora, mano Essa marcação deve ser pra acender a luz Deve ser, será? Vamos ver Vê aí Mas a marcação é pra fora do prédio Pra fora? Me parece que sim, velho Ah, não Aqui tem banheiros, mano É eu que não vou entrar lá, mano Vai lá, mano Vai você, mano Tá, vou entrar aqui no hotel Você lembra do hotel? Tô em cima dele Tá, eu entrei nele aqui Tá, tem um lugar aqui embaixo, cara Será que é aqui? Acendeu a luz aqui, ó Acendeu? Vou acender Ó, nove horas Pronto Beleza Vai virar a luz Ah, a zona segura Boa, valeu Tá, e agora tem outra marcação aqui, ó No ônibus Sim, agora é no ônibus Ah, ele tá ali, ele tá ali Eu já vi ele Já viu ele? Já, tá ali Aguardando outros jogadores para vir aqui Cadê você? Aqui não é porta, ó Boa Toquei Ah, eu nunca me assustei tanto É sempre assim No geral, sim Mas você continua vivo e salvou aquelas pessoas, então nada mal por uma primeira vez Obrigado, Crane Mas a gente estaria morto se você não aparecesse Como acha que seu pai ia se sentir nesse caso? Meu pai? Cara, foi ele que te enviou Olha, eu não vou voltar Eu não posso Não quero trabalhar para o Ryze e aqueles açougueiros Eu não estou te pedindo para voltar Bom, não é isso que o meu pai quer? Ele quer que você esteja seguro Ah, trabalhando para o Ryze E isso lá é seguro? Claro que não Cedo ou tarde eles vão matar seu pai Mas se eu convencer ele a parar de trabalhar com o Ryze Você deixaria de ser um runner? Você está pedindo demais Faria armas para o Brecken Só Deus sabe o quanto ele precisa e salvaria a vida do seu pai Tudo bem Convença ele a se juntar a nós Que eu deixo de ser um runner Beleza, mano Convence quem? Temos que convencer alguém Retorne até Alexei Tá na torre? Tá na torre Puta, que filha da puta, mano Vamos virar um moleque de recado agora, bicho? É, mano Ninguém usa celular aqui, não, mano É, mano Liga o rádio, mano Pois é Cuidado com os pesadelos, hein Sim, tem pesadelos agora Vou pegar até a minha luz aqui É, eu estou com ela já Ó, tem pesadelos lá embaixo Vamos lá Na verdade, nem é pesadelo É, sai, maluco Corredor, quase pesadelo, né Exatamente O pesadelo é o vermelho, né, mano Sim Ó, é aqui do lado, mano Se eu soubesse disso antes, mano Eu seria bem menos desesperado nessa época aí Sim Ai, cortei a perna dela, coitada Vamos embora, mano Pesadelo Pesadelo, já vi Dá nem graça, velho Coitado dele, mano Fiquei com dó de novo Eu também, velho É, bom Acho que vamos pegar o gancho agora, né Não sei por quê Tem que subir aqui, ó Ai, caí Caiu? Morreu? Não Conseguiu subir? Estou tentando Aí, subi? Bora Escapou de perseguição, vamos lá É bom ganhar agilidade, isso daí Ganhar uns pontos Ah, aqui é onde fica o pai e o filho lá, lembra? O... Que você fez o vídeo com o Felps Que vocês demoraram pra entrar Não lembro, mano Caramba, como não, mano? O lugar eu lembro, mas... Ó, pesadelo Onde, mano? Aqui embaixo Pera que eu não tenho... Tá bem Era pesadelo mesmo? Era Pesadelo, velho Tem que entrar aqui? Sim Entrei pela torre, mas não segura aqui, né Também, é Temos que descer agora Aqui eu fiz com o Felps mesmo, isso daí Você não lembra? Ai! Morri Sério? Caraca, fiquei com um monte de energia, velho Cadê esse viadão agora? Então, acho que tá dentro dessa casa aqui Mas tá a porta fechada, mano Ó, aguardando outros jogadores Acho que é aqui mesmo Tô chegando Abrir Boa Encontrou ele? Eu encontrei Seu filho está em uma de nossas zonas de segurança Mas, eu pensei que o traria de volta Ele não vai voltar, Alexei Ele é um sentinela, trabalha pro Brecken E a não ser que ele evolua muito rápido Ele não vai durar muito tempo Mas, não tem como convencê-lo? Não Por isso vou ter que convencer você Quer salvar o seu filho? Pare de fazer armas pro Ryze Vá pra torre Seu filho disse que deixaria de ser um runner Se você aceitasse Não Cedo ou tarde, Ryze destruirá aquele lugar Não é seguro lá Nenhum lugar é seguro, Alexei A questão é De que lado você está? Nesse momento, está do lado errado E seu filho não quer fazer parte disso Você tá certo Ele tem vergonha de mim Eu também tenho Mas só estou tentando fazer o melhor pra ele Então hoje é seu dia de sorte, Alexei Porque o que é melhor pra ele Também é a coisa certa a se fazer Ok Você fez o quê? O que é isso, mano? Deus Olha os Cadrys aqui Maravilha Um pouquinho de acel Vai, mano Sim Nossa, já tem duas pedras ali Tudo sem perninha, campeão Já era Puta, liguei uma armadilha sem querer Vai explodir aí, gente Cuidado, gente Mano, imagina fazer isso daqui no começo do jogo, velho Fala com Alexei aí Sim, não sei tenso Talvez eles acabem indo pra torre Eles irão Mas é onde eu devo ficar Com meu filho Tem uma arma Que eu fiz da minha maleta Uma arma especial Nunca fiz outra Porque não queria dar essa arma pro Rice Quero que fique com ela Boa Talvez Eu te veja de novo Me dá, me dá, me dá Projeto mod clássico Deve ser uma bosta essa arma, velho É, velho Eu tava pensando Eu queria me dar a arma mesmo Não um projeto É, quando é projeto Eu já falei Puta, vai ser uma Deixa eu dar uma olhada aqui Rápido Qual o nome? Projeto mod clássico Vamos ver Nossa, nem tem aqui tão bom Essa aqui devia ser uma das primeiras missões do jogo, né? Ó, mano, precisa de um facão Não, de um facão, peças de metal Eu não tenho facão Pera, deixa eu lootear esse pessoal aqui, então Porque facão deve ser arma, tipo 10, 20 Quarenta e seis Não, facão é isso aqui, será? 150 Tá cheio de dispara turco aí, mano Eu tenho um facão militar, você quer? Não, faz a arma aí Vem como fica Não, nem quero, mano Pega você aqui, ó Quero te dar de... Putz, mas não tenho Eu vou dar uma arma pro Léo aqui, então Vamos ver Você fez facão ou espada? Facão Eu não tenho facão, eu vendi Putz Tem que esperar mesmo, mano Ó, essa aqui é uma espada, não é? Cara, eu acabei de jogar no chão Puta merda Esse é algo que eu tiro É, não tem mesmo Pera, deixa eu fazer uma cagada aqui, peraí Ué, o que que eu peguei aqui? Vai fazer o quê? Uma cagada Porra Tô fazendo armadilhas pra cá É Você pegou a espada? Não Ela já pegou, então Ó, tem um cara querendo entrar, velho Tem, tá entre... Não, mas não é pesadelo, não Não? Não é bicho estranho, não Ah, é É sim, mano Caraca, mano Bom, vamos encerrar logo, né? Vamos Galera, quando vocês quiserem Nós vamos fazer mais Esse do predador, beleza? Mas não agora Porque agora A gente queria fazer mesmo A missão secundária, beleza? Então é isso aí Nós vamos ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo Deixa um like, um favorito Falando tchau aí, ative Valeu, galera Então é isso aí, galera Valeu E Fui